Olá! Neste vídeo pretendo mostrar como podemos ultrapassar o desafio de termos grelhas desconfiguradas no Primavera, quando tentamos ver algum extrato ou os pagamentos dos funcionários e a informação não é apresentada da forma correta. Para isso vou exemplificar aqui com o Extrato de Contas da Contabilidade, vamos entrar aqui em Contabilidade, Exploração, Extratos, Extrato de Contas. Aqui no Extrato de Contas vou atualizar aqui os dados e como podem ver não conseguimos visualizar corretamente, portanto, as descrições dos movimentos, os valores, porque a grelha se encontra desconfigurada. Como ultrapassar este desafio? Vamos aqui em cima, carregamos com o botão direito do rato e vamos entrar em Colunas. Aqui na configuração das colunas, onde definimos o que é que queremos visualizar, que colunas, vamos repor a configuração. Ao repor a configuração inicial e gravar, vamos gravar, agora vamos novamente atualizar os dados e, como podem ver, a informação já é visualizada de forma correta. Desta forma conseguimos ultrapassar aquele desafio de não estarmos a conseguir visualizar a informação de forma correta. Obrigado.